Boa noite a todos, meu nome é Pedro Almeiro de Almeida, número 13555. Pessoal, eu sempre estive envolvido na questão social e peço pra vocês votar nos candidatos do PT, tá? Pra gente, juntamente com o Chicão, ir pra Brasília buscar verba, bater nas portas dos deputados estaduais, federais e da presidente Dilma. Então, no dia 7 de outubro, vote 13 e vote 11, Chicão e Zezé. Muito obrigado.